Vão ser criadas? Isso, claro, gerou muita discussão, muita especulação, então bora entender melhor essa história. Achar vaga de estacionamento no centro de João Pessoa é uma missão fácil? Não, não, de forma alguma. Boa parte das vagas hoje é monitorada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, CEMOB, por meio da Zona Azul. Aquele sistema onde tem sempre funcionários com essas cartelas para que os motoristas deixem o carro estacionado e realizem o pagamento. Para mim está normal, o que me aborrece um pouco também é exatamente essa questão também dos guardadores de carro, desses ambulantes aqui, trabalhando em conjunto, que não tem nada a ver. É, mas não é todo mundo que gosta do sistema. Se o meu carro for tanificado, for roubado, a Prefeitura não vai me ressarcir de nada. E eu tenho que pagar pelo serviço em que eu estou estacionando meu carro em via pública. E o tal sistema vai passar por modificações. As mudanças ainda não têm data definida, mas segundo a CEMOB, o processo de licitação começa já neste mês. É que a administração das vagas deve passar para as mãos da iniciativa privada. Essa proposta já vinha sendo estudada, inclusive foi interrompida por uma pequena falha no processo anterior. E agora nós estamos retomando com essa nova edição de um olhar mais moderno, de como o espaço público deve ser compartilhado entre os cidadãos. A superintendência garante que com as mudanças, as vagas vão sair de 1.300 para 2.000. E isso envolve tecnologia também. Vai ser totalmente eletrônico e o controle também. Renovação do tempo também, de forma eletrônica. Você não precisa se deslocar de onde estiver para ir lá, botar uma nova cartela. Quem costuma perder tempo e gasolina rodando para achar vaga, torce para dar certo. Eu acho uma beleza. Eu já andei em várias cidades por aí, tinha aqueles paquímetros, tem aquelas coisas e o bom é realmente a gente ter a liberdade de fazer o pagamento sem precisar de estar atrás de uma pessoa para dar o papel, porque às vezes eles estão distantes. É, bora ver, né? A CEMOB está com essa proposta aí, a gente tem que esperar ela ser implantada e aí bora avaliando. E é claro, eu acredito que se não estiver dando certo, que se algo precise ser ajustado, isso vai acontecendo aos poucos, mas para isso é preciso que o cidadão fale, reclama, exerça ali o seu direito e o seu dever. Fala nisso.